Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando no Fax, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos aqui novamente jogando Cipolis, exatamente, onde hoje vamos dar continuidade aqui com o que a gente começou no último vídeo, a gente fez aqui no último vídeo, uma farmzinha aqui do Mystical Agriculture, certo? Certo, mas essa farmzinha aqui tá muito lentinha, porque tem um problema sério do Mystical, porque a gente começa a ter, a gente precisa de muito, 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 muito Inferium, tem 3.8 mil aqui, isso aqui é muito pouco, é pouco, é real que é pouco. E o outro problema disso aqui, armazenar Inferium no sistema é um saco, porque você tem que armazenar muito e ele ocupa muito espaço. O que que eu faço normalmente? O Inferium, ele tem a receita que é progressiva, a gente vai ter o Inferium, a gente transforma o Inferium em Prudential, transforma o Prudential em Tertium, transforma o Tertium em Impérium, transforma o Impérium em Supremium. E você pode inverter isso aí. Pra transformar um no outro, a gente usa uma pedra, que é uma pedra de infusão, tem várias aqui no sistema, no coisa, porque tem um mod a mais de pedra aqui, que é um mod que chama Mystical Agricultural Tired Crystals, que é um saco, velho, eu odeio esse aqui, podia ser todas pedras padrão. Mas na real, eu quero fazer a Master Infusion Crystal, porque essa aqui ela não gasta, a diferença das outras é que elas gastam, elas tem a quantidade de uso, que nem a básica aqui, em Fusion Crystal, tem mil usos. Se você pegar as outras, essa aqui tem 256 usos, 512 usos, 1024 usos, 2048 usos e 4096 usos. Então a gente gasta uns usos aí. Pra fazer essa, a gente precisa dar Supremium e umas pedras de Insaneum. Isso aqui é difícil para a gente fazer, é brabo, é realmente brabo de fazer, a gente precisa de Insaneum. Insaneum, pra quem não sabe, é acima do Supremium, porque se você transformar o Supremium, ele vira Insaneum. Aqui não tá aqui, tá aqui ó, Insaneum, tá vendo? A gente consegue transformar o Supremium em Insaneum. E pra isso a gente precisa de uma Master Infusion Crystal também, ou o Supremium Infusion Crystal. Vai ser meio chato de trabalhar com isso hoje. A ideia do vídeo de hoje é justamente a gente começar a automatizar essas coisas, ou armazenar ou Supremium ou Insaneum no sistema, ao invés de Infério. Então a gente vai transformar tudo isso no sistema. Mas, se você olhar a receita das pedras, a gente tem uma outra coisa que a gente precisa. A gente precisa de um sistema de crafting, que é o sistema de Infusion Crafting do Mystical Agriculture. Isso aqui necessita de alguns pilares e pedestais e altares e tudo mais. Só que eu, como eu sou um cara chato, eu gosto de automatizar tudo. Então eu vou pegar uma automação que eu fiz originalmente na Nono Factory 2 e vou replicar aqui, pra gente ter esse altar automatizado. Eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer ela funcionar certinho no Refined Storage ou se eu vou ter que fazer alguma adaptação. Porque pelo Applied, quando eu jogo uma receita aqui, pelo menos de processo aqui, ele sempre segue a ordem que eu coloco os itens aqui no baú. E eu uso essa ordem pra posicionar os itens no lugar certo. No Refined, pelo que eu entendi, eu tenho que testar pra ver se ele segue a ordem também. Mas, pelo que eu ouvi dizer, ele não segue muito a ordem. Ele joga aleatoriamente no lugar. Então, talvez eu tenha que fazer alguma adaptação pra esse negócio funcionar. De qualquer forma, dá pra fazer a automação semi-automática também. Em vez do sistema jogar, eu posso jogar manualmente. E manualmente eu consigo colocar os itens na ordem certa e funciona tudo certinho, entendeu? Então, vamos que vamos. Pra fazer isso, eu vou precisar de um sistema alternativo do Xnet. Ou seja, a gente vai fazer um novo controller do Xnet. Então, eu já vou automatizar o controller do Xnet. Então, vamos vir aqui e a gente automatiza esse cara aqui, ó. Controller. Por que que não tem automatizado disso aqui? Não tem nada automatizado? Machine Frame não tá automático? Meu amigo, não tem nada automático disso aqui. Que beleza, hein, mano? Que beleza de receita. Receita boa. Vamos automatizar esse aqui primeiramente. A gente vai automatizar isso, fazer isso aqui. Cara, eu vou automatizar direto com esse aqui. Belezinha. A gente automatiza... Ah, esse aqui eu vou ter que automatizar a tocha. Tocha Redstone. A gente automatiza esse cara aqui também. A pedra, a Stone tá automática? Não tá automática também, nem a Stone, véi. Meu amigo, não tem nada automático nesse sistema, véi. Mardito sistema ruim, meu irmão. Então, a gente automatiza a Stone aqui também. Já coloca a Stone aqui, ó. Volta pra cá. Automatizou, automatizou. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora a gente consegue automatizar esse cara aqui. Puf. Beleza. Joga tudo isso em algum... Caraca, mano. Eu tô cheio das receitas, hein, meu irmão. Caraca. Vamos aqui, Xnet. A gente manda craftar um controller. Belezinha, dá pra fazer. Gasta com recurso, pacas. Mas ainda bem que automatiza, porque é muito chato fazer isso. E eu vou fazer o quê também? Além disso, a gente precisa que vim aqui no Mystical e fazer pelo menos um altar. Isso eu vou fazer na mão mesmo. Cadê o altar e os pilar, mano? Tá aqui, ó. Aqui, pronto. Um altar. A gente precisa de head carpet. Pra isso, eu preciso de lã. E eu não tenho nem lã. Que ótimo. Que beleza. Deixa eu pegar a minha tesoura aqui. Tesoura. Vamos cortar a lã das minhas ovéias. Será que eu tenho tintura vermelha? É isso que eu tenho que ver também. Deixa eu conseguir pegar a lã aqui pra fazer esses negócios tudo aqui. Bom, agora eu tenho os tapetes aqui. Eu acho que eu consigo fazer. Vamos fazer esse cara. E a gente precisa de oito desse. Um, dois, três, quatro, cinco. Ótimo. Eu não tenho... Eu não tenho pedra. Eu não tenho pedra. Seis. Acabou o tapete. Que beleza. Falta o tapete. Ai, 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 mano. Essa lã. Mardita lã. Que me falta. Eu tenho que fazer uma farm de lã, mano. Uma farm de lã. Nesse nível do modpack, eu tenho que fazer uma farm de lã, mano. E sabe o que é pior? É mó facinho de fazer. É só colocar um harvester aqui. Eu vou começar a farmar lã infinitamente, velho. Mais eu não vou fazer agora. Pintei o negócio em vermelho. Que saco. Agora eu vou pintar tudo em vermelho também, mano. Pronto. Ficou vermelho o meu sistema agora. Pronto. Beleza. Agora eu quero ver faltar. Agora eu quero ver faltar o negócio aqui. Oito. Pronto. Pronto. Tá. O controle de Xnet acho que ficou pronto. Ótimo. Eu preciso de mais alguns conectores. Fazer 20 aqui, tá bom. Pegar esses cabos todos aqui também que a gente vai usar. Beleza. E onde que eu vou fazer isso? Essa automação, eu devo fazer ela... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar dois baús também. Eu preciso de dois baús e eu preciso de um timer. Timer. Aí. Beleza. Agora sim. Acho que agora tem tudo. A gente vai fazer isso nessa compact machine aqui. Porque... Porque sim. Porque sim. Preciso dos blocos. Mas pra quem não sabe como monta isso aqui. A gente tem que colocar... É um aqui. Dois. Aqui. 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 E aqui. Beleza. Aí a gente coloca todos os pedestais aqui. Eu tô fazendo um acima porque a gente vai ter que colocar os negócios da Xnet. E esse cara aqui no meio. Tá vendo? Se você colocar, ele até aparece. Ele até... Se você colocar o do meio, ele até aparece onde você tem que colocar os pedestais. Mas é isso mesmo. Então é tranquilo. Embaixo de cada um desses eu vou ter que colocar o negócio da Xnet. E eu vou ligar tudo que a gente precisa agora. Pra gente ter todas as conexões. Tá aqui. Pronto. Aqui o esquema do... Do crafting. Como eu disse, eu não sei se vai funcionar ainda pro sistema automático. Eu já deixei linkado aqui com o sistema do refiner. A gente usou o mesmo processo de network receiver e transmitter. Tem um crafter já. Usei um barrel. Porque se eu tivesse dado um baú, não ia abrir. E aqui um chest. O bom que dá pra dar uma diferenciada aqui também. Na hora da gente colocar essas coisas aqui. O que a gente vai criar? Vai ser um sistema de item. Um canal... Outro canal de item. Esse aqui teoricamente vai ser a entrada. Esse aqui vai ser a saída. E a gente vai ter um canal aqui. Não é esse. Precisa do canal de energia. Precisa do canal de lógica. É esse. Vamos mexer no canal de lógica primeiro? Primeiro a gente vai mandar um sinal de redstone de 15. Branquinho aqui. Um sinal de sensor. E a gente vai receber esse sinal aqui, ó. Esse aqui vai ser um output de redstone de 15. Quando ele receber um sinal branco. Toda vez que ele receber um sinal de redstone. Ele vai mandar um sinal branco. Não pode ser maior ou igual a 1. Beleza. Toda vez que ele receber um sinal de redstone. Ele vai mandar um sinal de redstone aqui. Certo? Isso aqui é pra ficar ticando. Porque a gente precisa, quando a gente faz a recipe. De um sinal aqui no meio. Pra ele startar. Você coloca os itens. E bota o sinal de redstone. Então isso aí vai ficar ciclando o sinal de redstone. Então quando ele tiver item. Toda vez que ele acertar o sinal de redstone. Ele vai fazer. Então ele vai ciclar de 20 em 20 ticks. Porque esse cara aqui. Ele é um timer. Então ele fica mandando o sinal de redstone. A cara 20 ticks. É mais ou menos um segundo. Um segundo. Por aí. O primeiro de entrada. A gente vai botar aqui. Que isso aqui é um export. Single. Em ordem. E ele vai mandar inicialmente pra cá. Com a prioridade 2. 10. 2. 5. Tanto faz. Maior que as outras. E aqui vai ser as outras prioridades. Teoricamente. O primeiro item que entrar no barrel. Vai pra cá. Que esse é o coisa. Então na receita. Quando eu faço. Se funcionar. O primeiro item é sempre o item do meio. E depois os outros itens. Eles vão distribuir pelos outros. Vai funcionar? Não faço a menor ideia. Mas a gente vê. E depois. Ele fica pronto. Aqui no meio. Então. A saída. Vai ser basicamente. A gente vai ter. Uma saída aqui do meio. Um export. E aqui. Um insertion. Então. De lá pra cá. Ele vem pra cá. Aí ele vai vir pra esse baú. E desse baú. Ele vai automaticamente pro sistema. Certo? Certo. É pra tá funcionando. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai testar isso? Vamos fazer a pedra que a gente precisa já. A primeira pedra. Do mystical. A gente precisa. Essa aqui. De uma prismarine crystal. Então deixa eu ver se eu tenho prismarine. Espero que sim. Tenho. Um. Uou. Prismarine. Incrível. A gente precisa. De quatro blocos de inférion. Então a gente pega um. Dois. Três. Quatro blocos de inférion. E quatro blocos de prosperity block. Então é de prosperity. A gente pega isso aqui. E faz quatro blocos de prosperity. Beleza. Isso aqui teoricamente é pra funcionar. Então vamos testar aqui ó. A gente joga tudo aqui. Primeiro a gente joga o prismarine. Parará. Ele vai distribuir já. Não importa a ordem. Então é coisa. Tá. Não tá funcionando. Por quê? Tem alguma coisa errada com o sinal de redstone. Então o nosso sinal de sensor aqui. Ele tá errado. Deixa eu tentar consertar isso aqui. Bom. Consegui corrigir aqui. O problema era o seguinte. Nesse cara aqui. Eu não posso colocar o sinal aqui em cima. Eu tenho que colocar o sinal branco aqui. Então o sinal branco aqui. Aqui não fica nenhum. E aqui sim eu recebo o sinal branco. Aí funciona. Eu vou fazer uma receita diferente pra vocês. Eu vou fazer uma semente de dirt. Que é essa semente aqui ó. Dirt essence. Tá vendo? Mesma coisa. A gente tem a sementinha. Terra e tal. Joga tudo aqui na ordem. Deu alguma coisa errada aqui. Porque ele puxou na ordem errada. O porquê ele puxou na ordem errada. Eu não faço a menor ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Single external order. Você, você, você e você. Beleza. Agora foi. Não sei porquê ele puxou na ordem errada. Foi. Tá vendo? Foi. Belezinha. Belezinha, belezinha. Agora o que a gente precisa é o seguinte. A gente já fez a semente de inferio. A pedra de inferio. Então, se a gente vier aqui em mystical, a gente tem a pedra aqui. Vamos continuar checando as outras pedras. Pra fazer essa pedra aqui, eu preciso dessa pedra. Eu preciso de prudencho. Pra fazer prudencho. Deixa eu aproveitar. Eu vou fazer essa pedra aqui também. Porque acho que é essa pedra que eu vou usar pra fazer as outras. Ah, não tem como fazer essa pedra. Os caras desabilitaram a recipe da pedra. Que beleza. Tá bom. Vamos ter que fazer com essa mesmo. A gente pega inferio aqui ó. Pá, 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 pá. Faz um pouquinho. Eu não sei se vai dar pra fazer três, quatro. Se eu vou conseguir fazer com essa pedra, mas a gente tenta. Então pega isso e faz o outro bloco. Eu já vou fazer a receita automática desse cara aqui. Ah, mystical. Bloco. Ok. Quatro desse. Ótimo. Vamos vir aqui. Joga, joga, joga. Vamos ver se vai funcionar. Funciona. Se funciona, tá bom. Beleza. A gente fez a segunda pedra. Será que ela vem podre? Ou ela vem nova? Olha que beleza. Ela vem nova. Isso é ótimo. Legal. Pra fazer a próxima pedra, a gente precisa de tertium. E é sempre a mesma coisa. Pra fazer tertium, a gente faz isso aqui ó. Tá vendo? Conseguimos sete tertium. Mas a gente vai ter que fazer um monte agora. Porque cada vez é pior o negócio aqui. Então, eu vou jogar pra lá. Faz aqui. Ok. A gente faz isso e faz um, dois, três, quatro. Deu certinho. Um, dois, três, quatro. E a mesma coisa. Joga, joga, joga e joga. Então vamos fazer na outra pedra. E eu vou fazer isso até chegar na de Supreme. Pessoal, depois de algumas horas aqui ó. Eu tô farmando aqui. A gente tá no sistema com 35 mil inferior. E a gente já tem aqui uma pedrinha aqui de Supreme. Só que a gente já gastou uma outra. Porque essas pedrinhas, elas são uma porcaria. Eu tô como aqui com um uso. Que essa aqui eu vou dar o upgrade nela. Mas é muito ruim, véi. Muito ruim. O que eu tive que fazer? Nesse meio tempo de uma hora, a gente deu um upgrade na fábrica aqui. Quais foram as maiores coisas? A gente expandiu um pouquinho, né? Agora tem pra todos os lados aqui um monte de coisa fazendo. Inclusive, a gente colocou até esse upgrade de process. Esse upgrade de process aumenta consideravelmente a produção. A gente tá produzindo aí entre 1 e 1,5K por minuto de Inferium. É bastante coisa, tá ligado? É bastante coisa mesmo. Agora ficou boa a farming. Outra coisa que eu fiz, meu sistema começou a encher. Então eu tive que dar uma organizada aqui. Eu fiz mais alguns HDs. A gente tem mais um disk drive aqui. Mas eu dei uma esvaziada neles. Como? Eu fiz um esquema aqui, ó. Eu joguei algumas coisas pra isso. Que é uma Black Hole Unit Controller. E aqui dentro tem os Black Hole Unit Supremo. Que eles são... Cabe em cada um? Cabe 2 bilhões de itens. Ou seja, cabe em tem pra caraca. Então eu coloquei aqui Basalt, Pebble, Blackstone, Pebble, Flint, Dust e Tiny Coal. Que basicamente são as coisas que saem disso aqui. Porque tava lotando o sistema, cara. Tava muita coisa pro sistema, entendeu? Então eu tô jogando algumas coisas pra lá. Provavelmente a gente vai jogar e fazer mais algumas dessas de Black Hole Unit. Deixei aqui o Black Hole Unit automatizado. E o sistema reconhece as coisas ainda. Porque eu coloquei o External Storage ali. Com prioridade maior. Ou seja, ele vai mandar as coisas pra lá primeiro. Então não lota meus HDs. A gente diminui o uso dos HDs. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Uma coisa que eu tava esquecendo. Eu tava esquecendo de fazer as quests aqui. Entregar as quests. Então a gente pega aqui Prosperity Charge. Pra entregar outra quest. Aí sabe o que eu vou ter que fazer? Pegar esse cara aqui. Aqui, beleza. Aí tem que pegar esse cara aqui. Vou pegar o 8 desse? Não é possível. Ah não, mano. Ah não, mano. Eu tinha feito tudo já, velho. Eu tenho que pegar tudo de novo. Aí, ó. E sabe o que é pior? São quests que eu já deveria ter feito. Por causa que... Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz tudo até aqui. Até aqui eu já fiz. Só não falta essa aqui. Eu vou ter que fazer de novo. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque tem uma outra pedra. A gente já fez essa. Só falta Stone Seed. As outras eu tenho também. Isso aqui depois eu tenho que fazer também. Mas tá tranquilo. Vamos lá. Vamos fazer de novo essas coisinhas. Por que acontece? Mesmo eu tendo aqui um... Uma... Uma pedra dessa. Eu vou ter que fazer mais uma. Porque não vai dar conta. Sabe? Não vai dar conta. Então... Deixa eu fazer mais uma dessa aqui. Deixa eu guardar essas pedras aqui. Vou fazer 20 desse aqui já. Ótimo. Então a gente volta aqui, ó. Pá, pá, pá. Cara, eu não entendo. Por que que esse negócio puxa o lugar errado? Se eu configurei certo. Aí, ó. Agora eu fiz a quest. E eu vou fazer isso aqui. Até... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar essas pedras todas aqui, ó. Deixando com um de uso cada vez. Pra gente dar uns upgrades nela também. Então... E vou fazer até chegar no Supreme de novo. Tô com 30. Eu preciso de 36. E a pedra vai quebrar, véi. Eu vou ter que fazer outra pedra, mano. Mais uma pedra. São quatro pedras de Supreme pra eu fazer essa merda. Ai, mardito modpack, véi. Bora, vamos, né? Fazer o quê? Finalmente. Um, dois, três, quatro. Beleza. Quatro. Eu tenho uma pedrinha aqui. Ok. Aí a gente vem aqui, ó. E joga. Ah, o chato é essa receita, véi. Na moral, mano. Agora a gente vai ter a pedra infinita. Tadam! É... A pedra que nunca quebra. Ótimo. É o que eu precisava. Terminamos as quests aqui. Quer dizer, terminamos não. Temos que fazer a pedra de essas sementes aqui. Já eu faço elas. Que agora, na verdade, o que eu vou fazer é um crafter. Porque isso aqui é o que a gente... Ah, não esse crafter. Esse crafter. Tá, eu preciso de machine frame. Machine frame. Na moral, vamos fazer o seguinte. O que é esse cara? Automatiza esse, esse e esse. Jogo aqui. Crafter. Chair 3. Não, mas eu vou fazer direto. Mais fácil. Porque essa pedra vai ficar dentro dele. E ela nunca vai ser consumida. Esse é o rolê. E... Porque agora, eu posso jogar tudo que vem pro meu sistema pra lá pra transformar em supreme. Mais fácil. E essa pedra aqui, eu quero que ela exploda. Agora eu posso explodir ela mesmo. Aqui, ó. Explode. Explode. Isso. Pronto. Guardita pedra, mano. A gente põe esse cara aqui. Crafter. Onde que eu posso colocar? Algum lugar que tenha acesso ao sistema. Que é uma boa. A gente coloca aqui. Aí eu vou ter que começar a colocar as receitas aqui. Então, a gente pega todos os que a gente tem lá. Mystical. Isso aqui não. Você, 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 você. Já coloca aqui. 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 E aqui. Esse cara aqui. Já dá um remember. Que aí o que acontece? Mesmo que eu tire, tá vendo? Ele fica uma marquinha ali. Inclusive da pedra. E agora a gente tem que começar a setar as receitas. A primeira receita é interna. Então, a gente faz isso. Isso. Primeira receita. Segunda receita interna também. Esse. Apply. Terceira receita. Interna também. Esse. Quarta receita interna também. Esse. E última receita. Essa aqui não é interna. Essa aqui é ex-tc. Porque a pedra fica. E o resto vai embora. Interna, 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 interna. Aí a partir do momento que eu ligar a energia nisso aqui. Ele vai funcionar. Então, a gente precisa ligar também um cabo. Tô achando que eu vou ter que mudar isso de posição. Vou ter que puxar um cabo em algum lugar aqui. Deixa eu ligar essa máquina direito com a energia e tal. Beleza. Agora que tá tudo aqui, ó. Eu já coloquei aqui um exporter. Liguei. E eu coloquei aqui uma conexão também do Xnet. Que tá colocando energia e puxando os itens. O que tá faltando é só colocar isso aqui, ó. Aí ele vai começar a exportar toda o inferno do meu sistema pra cá. E olha o que ele tá fazendo. Ele tá craftando automático. Tudo. Transformando em incênium. E mandando incênium direto pro sistema. Porque aí fica mais fácil de eu armazenar essas coisas. Em vez de eu ficar armazenando um monte, um monte, um monte de inferno. Eu vou armazenar bem menos premium no sistema. Então aqui vocês vão ver, ó. Que meu inferno vai começar a sumir. E eu vou começar a ganhar suprimium. Bem pouquinho. Na verdade eu tenho que colocar esse prudente pra lá também. Vai ser tranquilo. É só pegar o prudente e jogar aqui também, ó. Tem bastante prudente no sistema. Então a gente vai drenar esse prudente todo. Mas lógico que não vai fazer esse prudente automático. Aí depois a gente vai tirar ele dali. Mas por enquanto... Temos que drenar tudo aquilo lá. Aí a gente vai começar a fazer incênium. É meio lento. Bastante, na verdade. Mas... É o que tem, né? Então com aquilo tudo de essência que tinha no sistema, a gente conseguiu fazer incríveis 15 incêniums. Só. Na verdade eu tinha 37. Ficou 1. Eu consumi 36 pra fazer a pedra. E agora a gente tem 15. Ou seja... Pra fazer 36, são 30... Quase 37 mil inferno. E agora a gente tem 16. Isso aqui vai dar uns 16 mil inferno. Então é bastante coisa que a gente tem armazenada. Parece pouco, mas é bastante coisa. Inclusive minha farm vai continuar processando. Só que ao invés de a gente armazenar 16 mil, a gente tá armazenando 16. Ou seja, é bem melhor. E aqui eu tiro isso aqui porque não é pra entrar mais. É... Então todo o inferno que tá sendo produzido tá indo pra lá. Depois a gente tem que separar um pouco do inferno pra gente fazer as coisas. Mas... Tá indo. Temos aqui todo o incênium aqui dentro. Aí o que acontece? Pra eu começar a automatizar as coisas, a gente faz o seguinte. A gente faz o contrário. A gente faz os downgrades das receitas. Então... Vou curar essa. Esse aqui é mais fácil. Então essa aqui é dali. Isso aqui a gente pega essa recipe aqui. Isso aqui a gente pega essa recipe aqui. Isso aqui a gente pega essa recipe aqui. Esse aqui a gente pega essa recipe aqui. Jogamos tudo no sistema. E agora a gente tem todas as coisas no sistema. Importante. Pra fazer o downgrade, a gente não precisa da pedra. Então é mais fácil gerenciar o sistema desse jeito. Guarda todo o incênium. E conforme eu for necessitando, eu vou fazendo os craftings das outras essências. Pra que que eu tô fazendo tudo isso? Na verdade, a única coisa que me interessa do Mystical... Algumas sementes são interessantes. Tipo, uma coisa aqui que é chata de farmar. Que não tem como farmar. Tipo, uma semente de slime talvez seja interessante. Porque a gente não tá farmando slime. Eu não tô afim de fazer uma fábrica de slime. Apesar de dar pra fazer pelo Ex nihilo. Talvez por aqui seja mais fácil. Silicon é mais fácil por aqui. Então talvez eu faça uma semente de silicon. E alguns recursos específicos que a gente vai ter. Quando, conforme a gente for descobrindo. Então a gente já tem essa opção agora. Do Mystical Agricultural. É do... É do Mystical Agricultural mesmo pra fazer. Outra coisa que eu quero é justamente fazer as armaduras, né? Eu quero fazer armadura de Supreme. Aí pra isso, eu vou ter que começar a fazer cada peça de Inferium e tal. Os papapá. Mas... Eu vou precisar de muito, muito incêndio pra isso ainda. Então, não sei se vale a pena agora. Talvez eu vou automatizar as receitas agora. E ver se eu consigo fazer tudo. Deixa eu tentar dar uma calculada aqui. Eu acho que dá pra fazer armadura, galera. Mas antes, eu vou aproveitar pra fazer as sementes que estavam faltando. Então, essa é só a semente de cheirinho que precisa. Primeiro a semente de pedra. Aí aqui a semente de terra. Semente... São as elementais. Terra, fogo, água e ar. Pra que que serve? Não faço a menor ideia. Porque a de fogo e a de água, eu sei que usa pra fazer lava e usa pra fazer a balde d'água. É uma boa. Só que essa aqui, cara, não serve pra muita coisa, na real. Essa aqui eu vi que faz aquela areia nova do Nether, 1.16. Essa aqui eu nem sei pra que que serve, cara. Deixa eu ver. Air Seed. Isso aqui faz Air... Isso aqui faz Air Essence. E Air Essence não serve pra nada. Aparentemente. Mas tá bom. Tá mandando fazer a Seed e a gente faz. Então, eu vou fazer elas aqui. Pegar elas na mão pra eu fazer tudo. Fazer as quests, pelo menos. Então, elas são todas aqui no sistema. Então, faltava aqui, ó. De água, pedra. Eu já tinha pego a madeira, gelo. E de terra eu já tinha. Fogo, terra e ar. A gente completou. Isso aqui. Completou isso aqui. Só falta fazer isso aqui, cara. Acho que eu não tenho o Mystical Fertilizer. Como é que eu faço o Mystical Fertilizer? Tá. 4 só que dá? Acho que precisa. Acho que é isso, né? Faz isso. A gente vai fazer um Atriken. Ah, tem isso aqui de todos. Mas vamos fazer isso aqui, ó. Quase. Uma, que coisa. Faz esse. Pega isso aqui, ó. Vamos fazer 4 desse aqui. Vai fazer esse, cara. Completamos mais um capítulo. Tcharam. E agora o que a gente vai fazer, aproveitando, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui Mystical. Vamos mandar fazer 4 desse. Se eu consigo. 4 desse. Prudential. 4 desse. 4 desse. Tertium. 4 desse. 4 desse. Perium. 4 desse. E 4 desse. Supremium. 4 desse. E 4 desse. Caraca, vai dar. Como é que a gente ficou de Incênio? 26 ainda, mano. Caraca, tem Incênio Rodo. A gente pega diamante. Faz uma armadura de diamante. E agora a gente pega aqui, ó. Mystical. E faz o seguinte. Você. Você. Eu fiz errado. São 8 de cada. E lá vamos nós. Agora que a gente corrigiu. Vamos de novo. Carça. Bota. Fazer esse. 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 E esse. Esse. E esse. Esse. E esse. E esse. De novo. Esse. E esse. E esse. 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 E esse. Ah, nem foi tão difícil assim. Nem demorou 5 horas pra fazer esse negócio. Não. Foi tranquilo. Só que ainda não acabou. Porque a gente precisa de esse cara aqui ainda. Flight Augment. Que é o que a gente quer. Então a gente faz um desse. E não é só isso, cara. A gente precisa colocar uma mesa pra fazer isso ainda. A gente precisa de Star 234. E Supreme 234. Pra fazer ele. A gente usa essa mesinha mesmo. Vocês viram que tá semi-automática. Mas mesmo assim. Eu tô usando. Tá teoricamente negócio pra automatizar. Mas não automatizei nada. Porque a maioria das receitas que vai nisso aqui é manual mesmo. Tá ligado? Mas é bom ter semi-automática. Porque é muito chato de ficar colocando um a um ali. Ou seja. Isso aqui já ajuda muito. Vale bem a pena. Então a gente conseguiu aqui. Esse cara aqui. Que é o upgrade. Esse inferno. Vai e volta. É muito chato. É o upgrade. De. De voo. Pra colocar ele na armadura. Eu tenho que fazer uma mesinha. Que agora eu não lembro como é que faz. Essa aqui ó. Tinkering Table. Que não é difícil de fazer não. Vamos colocar ela em algum lugar aqui. Esse lado. Tô com tanta coisa assim. Coloca aqui. A gente coloca isso aqui aqui. Tá oral. Teoricamente se a gente trocar essa armadura. Finalmente a gente voa. E não é só isso né cara. A gente pode colocar várias coisas na armadura. Vários upgrades. Certo? Ah. Outra coisa é que eu não tô mudando de queda também. Não. Não tô mudando de queda. Era o que eu queria né cara. Essa armadura. Porque essa armadura é boa. Ela é muito forte. E... Ela vai valer bem a pena. O que que vale a pena a gente colocar de upgrade nela? Vale a pena? A gente colocar uns upgrades tipo... Health Boost. É uma boa. Speed é uma boa. Que eu tenho o Speed aqui. E o Absorption é uma boa. Então eu vou fazer esses caras aqui no tier máximo. Pra colocar nessa armadura. Prato. Tamo aqui com os upgrades mano. Ó. Fiz três upgrades. Eu em vez de eu fazer o... Absorption. Eu vou fazer o Water Breathing. Que é pro capacete. A gente fez o Water Breathing. Health Boost. E Speed. O de Speed vai na calça. O de Water Breathing vai no capacete. E o outro vai em qualquer um. Então a gente vai colocar na bota. Infelizmente só tem um slot pra cada uma. Eu não sei como é que libera os outros slots. A real. Esse aqui vai aqui. O capacete vai aqui. Tá vendo? Não consigo colocar nenhum, véi. Esse aqui vai aqui. A real que eu não sei onde vai... Onde libera os outros slots. Pra que que libera? Como é que funciona? Mas... Ia ficar roubado se desse todos. Mas o lance é o seguinte. Eu estou muito rápido agora. Eu vou... E eu respiro embaixo d'água. Porque era uma coisa que a gente precisava na verdade. Certo? Tava faltando até agora na série. Eu não respirar embaixo d'água. Não só isso. Eu nado rápido. Vacas. Dá pra dar uma explorada agora no mundo, hein? Acho que agora dá pra dar uma brincada, né mano? Ah, por que que se explorar a Twilight até agora? Porque eu precisava de uma armadura boa pra fazer isso. Tamo aqui. Tamo aqui. É essa. É essa. É essa. Tamo pronto. Agora sim, cara. É uma vida. Uma ideia é coração de vida, mano. Agora sim. Dá pra fazer uma espada também? Dá. Mas vai fazer? Não. Não precisa. Eu acho que não precisa. Acho que a armadura tá bom já. Vocês não acham, não? Dá pra fazer espada depois, mas vamos ficar com a armadura mesmo. Ah, é muito roubado, né cara? Mas é isso, galera. Depois de muito trabalhar, a gente conseguiu aqui dar um up no nosso farm do Mystical Agriculture. O que que eu fiz também agora? Eu liguei direto isso aqui lá no Crafter. Ou seja, nem tá entrando mais no meu sistema. Já tá passando direto pelo Crafter. Pelo Xnet direto, entendeu? Então não fica flicando o sistema. E, cara, a gente tá produzindo incêndio insanamente. Que é de pra ser nossa, né mano? Incêndio insano. É um incêndio insano. Seu título do vídeo é incêndio insano. Não, véi. Não. E em relação às sementes do Mystical Agriculture, o que eu acho que eu vou fazer... Algumas sementes tipo de silicone e algumas outras que são mais necessárias, assim, de algumas coisas que a gente não tem. Acho que silicone é o principal. Conforme vai vendo, a gente vai fazendo. Mas a gente tem acesso a praticamente tudo agora. A gente já tem aqui mais 37 incêndio. Que é muito incêndio, na real. E cada vez mais vai ter mais. Então, Mystical Agriculture tá fechado. E, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, como sempre, não se quer deixar o like. Não se esquece de compartilhar. Inscreve no canal se você for inscrito. Esse é o meu fã por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, ué. Fui! Fui!